Galera, existem alguns jogos que são um marco assim na história dos games e não só pra história dos games como pra você jogador. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 games que pra mim nunca serão superados na história. Dificilmente uma produtora vai superar esses jogos que eu vou listar aqui. Inclusive comente o seu top 10 aí que eu quero saber as opiniões de vocês. Galera, antes de começar o vídeo, patrocinando aqui o canal VS Games Pro, jogos de PS3, PS4, PS5, muito baratos e com uma ótima procedência. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar. Bora lá, link na descrição, hein? Fala galera, beleza? Em Neste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, como eu disse antes, tem 10 jogos aqui nessa minha lista que dificilmente alguém vai superar. E começando com o like, mano. Inicialmente, assim, é difícil superar o like, tá ligado? Não tem um like duas vezes, se tivesse seria muito da hora, mas se inscreve aí também, a inscrição também é insuperável. Ninguém vai conseguir superar a sua inscrição, tá bom? Muito obrigado aí, beleza? Beleza? Começando com Parasite Eve. É impressionante como o PlayStation 1 trouxe pra gente diversos games, assim, lendários, sabe? E nessa época, a Square trouxe a franquia Parasite Eve, que começou também no PlayStation 1. Eu poderia muito bem citar aqui o primeiro jogo, só que o Parasite Eve 2 é uma mistura, assim, de ação RPG com terror, que fez tudo ser harmônico, sabe? Tudo ali dentro do jogo, todos os detalhes fazem muito sentido, são muito bem encaixados, tornando, sim, o Parasite Eve 2 um marco na história dos games, não só de RPG, mas também de sobrevivência. Muita gente pede até hoje pra Square lançar aí um remake dessa trilogia, entre aspas, que marcou a época no PlayStation 1. A história é muito boa, os gráficos são incríveis, a trilha sonora nem se fala, e eu já fiz um enredo com spoilers aqui pra vocês, e vocês viram que a história é tão rica de detalhes, que eu levei mais de uma hora pra explicar ela aqui pra vocês. Então, fala se não é épico. Resident Evil 2. Eu não poderia deixar de fora um jogo da franquia Resident Evil. Eu poderia citar diversos jogos dessa franquia maravilhosa, que eu já cansei de falar aqui no canal, são mais de mil vídeos aí falando dessa franquia impressionante, só que pra não deixar uma lista só de Resident Evil, eu tô citando Resident Evil 2, que é o meu favorito, e o primeiro que eu joguei. Eu não comecei com o primeirão de 96, comecei com Resident Evil 2, que tem o Leon e a Claire como protagonistas, e o William Burke, e o Mr. X também, por que não citar ele, como os principais vilões assim. A história, galera, não é tão rica em detalhes, como o Parasite Eve 2, por exemplo, que eu citei anteriormente. Só que, mano, a história é muito boa, porque ela envolve uma cidade, assim, que é Raccoon City, se envolvendo no apocalipse zumbi, e tudo que os personagens passam ao longo da campanha deixa a história muito bacana, assim, sabe? É uma história muito boa, realmente. Fora o gameplay, que se encaixa muito bem. Pra época, os gráficos eram impressionantes. Você vê aquela cena do Licker aparecendo e tal, tentando te atacar. Depois o Mr. X, era tudo muito novo na época. Em 98, tudo isso era muito novo, sabe? Eu joguei ali no início dos anos 2000, era bem novinho e fiquei maravilhado e queria jogar mais jogos dessa franquia incrível, que se tornou um dos meus principais trabalhos hoje em dia. Chrono Cross, esse jogo, mano, é um jogo de RPG que até recentemente a Square lançou o Radical Dreamers, que seria uma versão remasterizada do jogo, sabe? Eu até tô querendo pegar, platinar ele no PlayStation 5, porque eu acho, mano, isso é a minha opinião, tá? É o maior e melhor RPG de todos os tempos. Muita gente pode citar aí um Final Fantasy VII, por exemplo, entre outros aí, que eu não vou ficar citando aqui, mas você pode comentar aí. Qual RPG que você mais gosta? Isso da época do PlayStation 1 e PlayStation 2, tá? O meu é o Chrono Cross, porque ele junta, mano, uma história também muito boa. Vou deixar um vídeo aí no card do canal Games Rulis, que explicou toda a história do jogo e vocês vão perceber que ela é muito riquíssima em detalhes. E o PlayStation 1 tem essa peculiaridade, né? Muitos jogos naquela época tinham histórias incríveis. E Chrono Cross, além do sistema de batalhas, da história, da trilha sonora, que é impressionante também, foi um marco pra mim. Tem diversos personagens que você lembra até hoje, quem jogou na época e gosta do jogo, tá ligado no que eu tô falando. Então dificilmente, ainda mais hoje em dia, que os RPGs estão mais de ação, ou hack and slash, digamos assim, dificilmente alguma empresa vai superar a Chrono Cross. Metal Gear Solid 3. Mano, que história emocionante. Se hoje em dia você se emociona com The Last of Us, por exemplo, se você voltar no Metal Gear Solid 3, você vai perceber que história impressionante. Eu falo até separando em sílabas, porque realmente é isso. Além do gameplay impressionante que você tem, todo mundo semi-aberto, digamos assim, você tem chefes memoráveis, cada batalha contra chefe é uma peculiaridade, sabe? É uma coisa à parte, incrível. Tem toda uma cena, tem toda uma história, sabe? Tem tudo ali preparado pra te deixar impressionado com o jogo, sabe? Todos os detalhes que a Konami colocou na época é uma coisa que dificilmente vai ser superada hoje em dia. Você pode citar 15, 20 melhores momentos desse jogo. Fora a história que quem jogou sabe que tem um final que explode cabeças, sabe? Eu não vou citar aqui, eu já contei a história dele aqui no canal, especificamente dele, e vocês viram que no final é uma coisa assim de louco, sabe? The Last of Us. Em 2013, terminando assim a geração PlayStation 3, A Naughty Dog trouxe pra gente um dos jogos mais emocionantes também de todos os tempos. É o meu favorito, eu sei que muita gente gosta do 2, que também é muito bom, mas o primeiro marcou realmente, sabe? Porque você tem a história ali do Joel, você tem a história ali da Sarah, que morre logo no início. Realmente, a Naughty Dog quis chocar todo mundo naquele começo, que é impressionante, sabe? E além disso, é um jogo muito bom. Muita gente que viveu essa época do The Last of Us sabe que muita gente tava com medo dele ser só mais um Resident Evil, só mais uma cópia ali de Resident Evil, um mundo pós-apocalíptico, em terceira pessoa, mas não, mano. Ele tem toda uma coisa à parte, todos os elementos dele, nada ali se parece com Resident Evil. Nem os zumbis, que aqui são chamados de clickers, se parecem, sabe? Porque tem toda uma história diferente. Assim, no Resident Evil tem o T-Vírus, as armas biológicas e tudo mais, aqui é sobre um fungo. E toda a história realmente te envolve, sabe? Esse lance do Joel, da Ellie, dele não querer ali cuidar da garotinha no começo e no final ele fazer tudo o que fez, talvez por egoísmo, talvez por querer proteger a Ellie. Você fica pensando, será que o que ele fez foi o certo? Ou será que ele fez errado, pensando mais em si mesmo? Teve as consequências que teve lá no The Last of Us Parte 2? Mas é um jogo que, você gostando ou não, faz você pensar, sabe? Faz você refletir sobre o que aconteceria com o mundo, se realmente tudo aquilo que aconteceu no jogo acontecesse de verdade. O jogo te faz isso, você gostando dele ou não. Elden Ring. Eu, galera, particularmente, nunca fui muito fã, aquele fã assíduo, assim, de Souls-like, sabe? Já joguei Dark Souls, já joguei Dark Souls 2 no PC, eu platinei o Dark Souls 3 no Playstation 4, joguei Bloodborne, que pra mim é um dos exclusivos mais interessantes, assim, que eu já joguei. Já joguei também Sekiro, joguei entre outros jogos aí. Só que o Elden Ring, mano, ele me fez gostar, sabe? De jogos Souls-like. E não é que eu não gostava, né? Como eu disse antes, nunca fui muito fã. Jogava ali uma vez ou outra, só que nunca fui muito fã, sabe? Só que depois do Elden Ring, as coisas mudaram, mano. Por quê? Eu joguei Dark Souls, joguei trilogia, como eu falei anteriormente, e agora a From Software, que é a produtora do jogo, pegou tudo de bom que os outros Souls-likes têm, Demon's Souls, Dark Souls, e melhorou ainda mais aqui, mano. Eu não vou falar muito sobre a história, porque, apesar de eu já ter zerado, já ter platinado, eu particularmente não entendi muito sobre a história. Eu pretendo voltar, zerar mais uma vez, pra entender mais detalhes. Só que o gameplay é impressionante, mano. Você tem realmente um mundo ali aberto, incrível, centenas de coisas pra fazer, muitos chefes memoráveis, tirando ali a Malina, acho que é assim mesmo que se pronuncia o nome dela, que é um dos chefes mais... Mano, é impressionante como ela é chata, velho. Ela tem um ataque muito tenebroso que te mata ali com dois hits, tá ligado? Mas eu tô meio que deixando aqui a minha frustração com você, sabe? Mas tirando isso, são chefes memoráveis e um gameplay que dificilmente vai ser superado. Days Gone. Esse jogo aqui divide bastante opiniões, justamente por causa de um vídeo que eu fiz recentemente. então eu tô concluindo isso no vídeo de hoje justamente por causa desse vídeo que eu vou linkar no card aí em cima. É um vídeo que eu falo a verdade sobre o Days Gone, que ele é um excelente jogo, mas por culpa da produtora, tá? Teve um lançamento muito conturbado por causa dos bugs, mas tirando isso, vamos deixar os bugs de lado. Porque se você jogar hoje em dia, você vai perceber que ele tá um outro jogo. Todos os bugs praticamente foram consertados, mas o mundo aberto dele é incrível, os zumbis, a história também é emocionante que te prende do início ao fim e a jogabilidade dele é de tirar o chapéu. Tem muitas coisas pra você fazer. Dificilmente eu acho que alguma produtora vai produzir um jogo de mundo aberto como é riquíssimo o do Days Gone no mundo pós-apocalíptico. É bem complicado superar o Days Gone nesse sentido. Red Dead Redemption 2. Mano, o que falar de Red Dead Redemption 2? Quem jogou o primeiro lá na época do Playstation 3, do 360, já ficou, mano, impressionado com a qualidade que a Rockstar deixou o game, sabe? Gráficos incríveis, uma jogabilidade impressionante e o 2 chegou ali em 2018 chutando a porta, tá ligado? Mostrando que dava pra melhorar ainda mais tudo que nós vimos no primeiro Red Dead. A história também é incrível, tem algumas coisas ali, sabe, que acontecem ao longo da campanha que são spoilers que deixa realmente no máximo, na verdade, no mínimo ali seus olhos lacrimejando. Então a experiência que eu tive jogando Red Dead 2 realmente foi incrível e dificilmente algum jogo vai superar essa experiência. God of War 2. Mano, o que falar de God of War, tá ligado? O 2 é simplesmente o meu favorito assim de todos. Eu tinha jogado primeirão lá na época do Playstation 2 e eu já curti demais a franquia, o lance do Hack and Slash e tudo mais, mitologia grega, Kratos, cabuloso e o God of War 2 chegou melhorando ainda mais, sabe? Eu sei que teve o 3, eu sei que tem o 2018 que melhorou muito mais coisas, essa mudança foi muito bem-vinda, só que o God of War 2 é o meu favorito, tá ligado? Não tem como eu deixar de citar ele aqui, dificilmente eu vou ter uma experiência com o Hack and Slash que eu tive na época que eu zerei o God of War 2. GTA 5. Eu sempre fui fã, sempre joguei todos os GTAs, GTA 3, San Andrés, 4, só que o 5 pegou toda a experiência que eu tive ao longo de muitos anos jogando GTA e melhorou muito mais. Todas as missões, todos os personagens, todas as coisas extras que você pode fazer nesse mapa, nesse mundo aberto gigantesco, dificilmente algum jogo de mundo aberto vai melhorar, vai ser uma experiência melhor do que eu tive com o GTA 5. Talvez o GTA 6, quem sabe aí, o GTA 6 pode chegar e melhorar ainda mais essa experiência. mas como o GTA 6 ainda não foi lançado, tá aqui o GTA 5 nessa lista, dificilmente eu acho que a Rockstar vai superar o GTA 5, só se o 6 for aquela coisa incrível de explodir cabeça, sabe? Agora eu quero saber de vocês, qual a sua lista e qual o jogo que você jogou que você acha que dificilmente vai ser superado? Se chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!